Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha. Claro, fala com vocês. E hoje pessoal, nós estamos com o Granny Chapter 2. Isso mesmo pessoal, e nós vamos tentar agora passar com os velha atrás da gente pessoal, porque a gente conseguiu no modo practice. Agora eu vou tentar aqui de leve no modo fácil. E pessoal, olha só, eu sei que a gente conseguiu passar no modo practice, agora outra coisa é lembrar. A minha memória não é muito boa não, entendeu? Então assim, eu tenho uma memória acima de peixe. Isso que eu ia falar. Entendeu? É, eu tenho a memória acima de peixe do que para de elefante. É memória de peixe, porque a memória de peixe, quando ele come daí, ele já sai. Quando ele vira o desconto, ele já fala. É, eu não lembro nem o que comeu pessoal, peixe é assim, entendeu? Então, eu lembro que a gente passou, agora como que a gente passou, são outros 500. E ainda a gente passou sem os velhos, né, estarem atrás da gente. Agora é muito mais complicado, e eu tenho uma dificuldade, porque lá no outro, eu descobri um ponto cego, né, era uma escadinha. Aqui pessoal, eu não sei. O véio já começa subindo a escada. A véia, eu não sei onde ela começa. Deixa eu... Eita, alguém tocou, eu não sei se fui eu. Deixa eu vir pra cá. Pronto, me fechei aqui dentro, porque tocou o sininho. E eu não sei se fui eu que toquei o sininho, ou se foi o véio lá em cima, entendeu? Estou indo. Tem alguém aqui? Não, então dá pra olhar se tem alguma coisa aqui. Não, não, caramba. Aí só faltava a véia, tá aqui também. Não, não tá, não. Como é que a gente faz pra fugir? O véio tá atrás de mim. Pra poder fugir, eu tinha que me esconder embaixo de alguma coisa. Ou me esconder embaixo... Cadê o vovô? Já despistei o vovô, já? Ou ele tá bem na minha cola? Pelo sim, pelo não, eu vou entrar aqui? E depois eu volto. Ah, ele me viu. Ele é rapidinho. O ruim é que o vovô é enxuto. Aí, ó. Não tem como não. É difícil, pessoal. É muito difícil. Já foi uma vida, ó. Dia 2. Ele te viu embaixo da cama. Me viu. Me seguiu até embaixo da cama. O danado vovô. Porque o vovô é danado. O vovô, ele é surdo, mas ele é enxuto. Entendeu? Então, é complicado. Então, deixa eu aproveitar esse momento. Ai, caramba. O vovô, eu acho que tá lá embaixo. O problema é que a vovô me viu. Não. A gente tá lá embaixo. Aí, ó. Ela me viu entrar aqui, mas não me viu entrar embaixo da cama. Olha lá, ó. Pelo menos dessa eu consegui me safar. Pessoal, como é que eu faço pra despistar os vovôs pra eu conseguir fazer alguma coisa da minha vida? Os vovôs, não. Os avós. É, os avós. A vovô e o vovô. Já largou a armadilha ali embaixo. Bom, esse é um momento bom pra procurar as coisas. Porque, ó. Deixa eu olhar por aqui. Porque a vovô tá lá embaixo. Isso aqui é uma foto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha, tem o ranch. Esse ranch aqui é um pedaço de foto que dá vida, né? Esse ranch aqui, ele é pra cá, ó. Ele serve bem pra aqui. Isso eu lembro. Ah, minha memória é ruim, mas pra isso eu lembro. Gente, tem um negócio aqui. Tem mais foto aqui. O que que é isso aqui? Gente, a arma tá aqui. Gente, a arma tá aqui. É, o ranch, até onde eu saiba, ele só serve pra aqui. Pessoal, tá fazendo um barulho. Lá fora, eu vou esperar até esse barulho passar. Então, eu vou pegar essa arma aqui. Bem que podia ter mais, né? Na verdade, eu preciso acertar o vovô pra pegar a chave dele. Apesar de que ele dorme também, né? Apesar de que também seria uma boa eu atirar no bicho. Será que dá pra atirar naquele bicho lá fora? Tem alguém aqui? Ai! A vovó tá bem aqui. A vovó tá ali. Eu não quero gastar esse tiro dessa arma aqui com a vovó. Eu queria gastar ou no vovô pra pegar a chave, ou no bicho pra pegar ali. Eu sei que é só botar carne. O problema é que o bicho sempre me ataca. Será que dá pra atirar nesse bicho? Eu queria atirar nele. Ele vai vir me atacar aqui? Opa! Opa! O que que tem aqui? Pé de lock aqui. Aqui tá a chave? Pé de lock aqui. Não! Não, 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 não. Ah, tá os dois! Caramba, pessoal. Na hora que eu consigo alguma coisa da minha vida. Dia 3. Bom, pelo menos o pé de lock agora tá num lugar... Pé de lock aqui, pessoal, já é a parte que abre pra alavanca. Será que o segredo é chamar a vovó pra ir lá pra baixo pra eu conseguir andar na casa? Eu já tô capenga, porque já é o terceiro dia. Eita, o vovó tá falando alguma coisa, hein? Não entendi. Ai, Deus. Tem alguém aqui? Não. Eu quero ir aqui, ó. Fecha a porta. Eu queria ver se tinha alguma coisa aqui. Glass fuse. Eu acho que eu não preciso desse glass fuse pra nada. Às vezes tem alguma coisa aqui. Não tem ninguém aqui. Ali fora tá o pé de lock aqui. Que eu até posso pegar ele. Será que tem alguma coisa já aqui? Não, né? Ali embaixo... Vai fazer o maior barulho do mundo agora. Eu não sei se fica algum item ali embaixo. Ou se é só o armário. Ah, a vovó me viu. Foi na frente, foi atrás. Não tinha como. Não tinha condição nenhuma. Dia 4. Pelo menos a chave tá aqui embaixo, né? Mas o que adianta ter a chave se eu não tenho volante? Se eu não tenho gasolina? Se eu não tenho fusível lá? Eu já tô quase com traumatismo crâniano. Olha lá. Já tô enxergando o sangue pra tudo quanto é lado. Mas pelo menos a chave tá aqui, ó. Pega a chave. Isso. Vamos lá embaixo. Que eu não consegui nem ver nada lá em cima. Pra ir lá em cima, eu sei que eu tenho que chamar a atenção deles embaixo. Só que às vezes tem um item aqui, né? É. Aí, ó. Eu já consigo abrir. Mas... E aí? O barco não tá bom pra sair? Gente, eu tô escutando o barulho do pet. Ai, não! A vovó tá aqui. Caraca. Meu Deus do céu. Que dificuldade. Então, pra subir, eu tenho que fazer barulho. Fiz barulho. Eu só não fiz aonde eu queria ter feito. Mas eu fiz barulho. Deixa eu entrar aqui. E fechar a porta. Gente, eu queria ter chance de conseguir fazer alguma coisa. Entendeu? Alguma coisa. Tudo bem. Eu consegui a Pedlock aqui, mas... Só também o que eu consegui. Ó, o vovô passando aí, ó. Vovô, vovô. Eu queria saber onde é que eu faço barulho... Pra poder subir com calma. Então, eu vou tentar fazer barulho tipo aqui. Ó. Fiz barulho aqui. Ai, a vovó tava ali. Caramba. Ai, não deu tempo. Ah, então, pessoal. A intenção foi boa. A execução é que não. Último dia. Tá bom. Último dia. Eu só quero subir. Eu quero ir lá pro segundo andar. Só isso. Eu não consigo pro segundo andar. O que que eu faço da vida pra subir? Se eu chegar aqui e subir agora, muito provavelmente vai ter alguém aqui, não vai? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Bom, tem atrás. Então, ou seja, se eu não for pra frente... Eu vou morrer de qualquer maneira. Então, deixa eu derrubar isso aqui. Vai. Vai, meu filho. Sai daí. Por que que não tá saindo? Ah, tá. Que bom. Consegui entrar. Só que... Não tem nada aqui. Ó que maravilha. Ah, não. Até tem, ó. Ah, tem a chave do helicóptero. Eu nem sei fugir de helicóptero ainda. Bom, pelo menos eu consegui subir, né? Tá bom. Faço barulho aqui. E aí, pois é. Eu queria dar uma bisoiada aqui por cima. Mas aí agora eu não sei. Opa, opa, opa. Ó quem tá aqui. Ó quem tá aqui. Ah, deixa. Vamos aproveitar. Que ela tá indo atrás do... Vovô. O que que é aquilo lá em cima? Negócio de foto. Aqui não tem nada. Ai, 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 ai. Todo mundo aqui. Não vai dar tempo. Me abaixei muito... Né? Caramba, pessoal. Que dificuldade. Me botaram onde? Eu tô na porta elétrica? É. Não é isso? É, eu tô na porta. Ela vai ligar a eletricidade. Eu vou morrer queimada. Torrada. Aí. Aí. O que que ele tá batendo no teto? É. Lá, é. Pronto. Morri queimada. Isso aí. Pessoal. Pelo menos eu tô tentando. Eu ainda vou achar esse tal... Eu tô tentando cego. Pra eu conseguir fazer barulho e conseguir ir nos lugares. Eu ainda vou conseguir isso. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando. Pelo menos eu tô tentando, entendeu? Se gostou, clica em gostei. Se inscreva no canal. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que nos apoiam. Até o próximo vídeo e... Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.